Olá, hoje a Microsoft ban bala educados e a Nintendo está oferecendo jogos grátis. Bem-vindos à Zona Amnil! Começando por fotografia, o desafio da semana de fotografia espontânea chegou ao fim e Thiago E. Rosetta deixou bem claro que não está para meias pontianices. Vencendo o desafio desta semana, com esta foto de uma animação de rua com uma 85mm f1.2, apanhou este momento antes que um deles fosse parar a um corral. A menção honrosa vai para a Xavita, que com esta foto tirada com f8.0 a 1.200, usando uma 35mm, e um senhor que também pratica o monstache novembro. Parabéns aos fotógrafos e venho ao próximo desafio com o tema contraste. Passando para a hardware, a iBuyPower mostrou o seu protótipo da sua versão da Steam Box, que, com o preço de 499 dólares, vem com uma AMD R9 270, que só em si custa 180 dólares. O CPU também é AMD e não foi especificado qual é. Tem também um disco de 500GB e será capaz de correr jogos no Steam OS a 1080p a 60fps, não sendo especificado se estavam a falar de Pac-Man ou de Battlefield 4. A Acer anunciou o seu primeiro Chromebook C620P com touchscreen, ecrã de 11.6 polegadas HD LED, 1.35 kg e com várias variantes de configuração a partir dos 300 dólares nos Estados Unidos. Já em Portugal, a Wiko fará a sua entrada no dia 29 com o seu smartphone DarkFull, um smartphone com ecrã Full HD IPS de 5 polegadas, 2 GB de RAM, um processador MediaTek 4-Core a 1.5 GHz e o preço de 279 dólares, algo raramente visto num dual SIM desbloqueado de uma fabricante europeia. Este equipamento chega dia 29 e estará disponível na PhoneHouse, Staples e na Box. Para fechar hardware, depois de Microsoft ter anunciado que a sua consola Xbox One tem 5 mil milhões de transistors, a AMD mostrou uma placa gráfica que tem 13.2 mil milhões de transistors, com o nome Vesuvius. A Vesuvius é sugerida com uma futura R9 290XT e terá dois chips Hawaii, iguais aos que estão presentes na 290X, que só por si consegue correr o Battlefield 3 com os gráficos no máximo na resolução 3840x2160 a 50 frames por segundo, sem soar uma gota. Clicando para software, depois do lançamento do Google Nexus 5 com HDR+, que tem a possibilidade de tirar várias fotos em rajada e combiná-las numa última foto de melhor qualidade, a Google confirmou que já está a trabalhar e que já começou a integrar no seu sistema operativo o suporte para fotografar em RAW e para disparar em rajada, sendo que o Google está a preparar a API não só para estas funcionalidades, mas também para que os programadores possam adicionar outras funcionalidades necessárias, como Noise Reduction, correções de problemas nas lentes, algo que a Google planeia disponibilizar para os utilizadores em breve. Para desconstitucionar um bocadinho, eis uma foto de uma Xbox One impressa em 3D. A Microsoft ainda não confirmou se esta consola é real, nem se os DVDs terão de ser mesmo do tamanho das moedas de um centímetro. Por falar em Microsoft, a Microsoft confirmou que não existe muito espaço no mundo para 3 versões separadas do Windows como existe agora, apontando não para o fim de uma das 3 versões, Windows Phone 8, Windows RT ou Windows 8, mas sim para a eventual fusão de anos. Antes de gaming, pensem nisto. Ontem eu pesquei um atum, era assim, grande como tudo, mas depois fui à Amazon e vi que ele sonhou maiores. E o que é que eu fiz? Comprei-o lá e disse que fui eu que o apanhei. Mas na Amazon era caro, por isso fui a TropicalPrice.com e comprei os preços desaturos nas lojas da Amazon à nossa volta. Ou a TropicalPrice.com e comecei já a poupar. Saltando para a gaming, com o lançamento da Xbox One, a Microsoft diz que está a vender o dobro da velocidade que vendia a Xbox 360 na mesma altura. Mas mesmo assim, alguns utilizadores queixaram-se de que, tal como na sua antecessora, algumas consolas fazem barulho a ler os seus discos e muitas vezes não são reconhecidos os discos. Para tal, a Microsoft disse que irá trocar as consolas com este defeito e para os utilizadores com estes problemas, oferecerá-o um download gratuitamente para compensar. Os utilizadores poderão escolher entre os principais títulos de lançamento, como Dead Rising 3, Rise Son of Rome, Forza 5 ou Zoo Tycoon. Esta oferta foi descoberta através da Polygon, que recebeu um e-mail reencaminhado do spot técnico da Microsoft a explicar esta oferta. Ainda na Xbox, a Microsoft começou a banir temporariamente alguns utilizadores após terem partilhado os seus vídeos online usando palavrões. Após algumas discussões no Reddit e no fórum oficial da Xbox, foi confirmado que estes bans são temporários e podem durar cerca de 24 horas se carregarmos vídeos a chamar nomes a pessoas. Ao site The Verge, um representante disse que quer um ambiente limpo e seguro para todos os utilizadores e que profanidade excessiva pode resultar na suspensão de um ou mais privilégios do serviço Xbox Live. E, não querendo parecer funboy, mas ainda na Xbox, a console da Microsoft custa cerca de 471 dólares a fabricar, sendo que a marca tem mais 10 dólares de lucro que a Playstation. O CPU e o GPU custam 110 dólares, a Moria RAM 60 dólares e o novo Kinect custa 75 dólares a fabricar. Já na frente da Sony, para Playstation 3, Playstation Vita e Playstation 4, a Sony escreveu no seu blog que os jogos Razogun e Contrast entrarão na Instant Game Collection para Playstation 4 no dia 29. Para Playstation 3 estará disponível Grid 2 e Guacamelee e para Playstation Vita estará disponível Sonic All-Stars Racing Transform e Grand Theft Auto Liberty City Stories. Também para Playstation 4, a DICE lançou uma atualização para Battlefield 4, que corrige os mais comuns bloqueios na consola à época do jogo, tenta não corromper tão frequentemente os saves, permite melhor a ligação à PSN e melhora a performance nos cenários depois de alguns momentos de evolution. O evento duplo XP para o jogo foi adiado para o dia 7 de dezembro. A Sony anunciou a lista de 18 aplicações que estarão disponíveis na Playstation 4 na Europa. E em Portugal podemos contar com... Uma. Vidsome. Uma aplicação no género Spotify que nos deixa ouvir na nossa consola qualquer playlist que tenhamos criado usando o serviço. Para não deixar ninguém de fora, os utilizadores da Nintendo 3DS que registarem a sua consola e um dos 15 jogos listados na descrição, terão gratuitamente o jogo Super Mario 3D Land, oferecido pela Nintendo. A lista de jogos fica na descrição, assim como o link para a fonte da notícia. Para terminar, falando de tecnologia em geral... Em Portugal, no ano de 2012, 57.969 queixas foram feitas à década. E este número corresponde só às reclamações feitas respectivamente a problemas de telecomunicações. Um dos temas destas reclamações deve-se ao facto de muitos utilizadores ficarem presos às operadoras, que obrigam a contratos de fidelização de 24 meses. Sendo que passado alguns meses, aquilo que era um acordo passa a ser uma obrigação. Sendo que utilizadores como eu, com uma marca de ADSL, não puderam cancelar o serviço durante 10 meses e tiveram que ficar com um ADSL que prometia 24 MB a funcionar a 2 MB, sempre preso a um contrato permanente. Até que o protesto está a fazer uma petição que já conta com mais de 100.000 assinaturas, para que na Assembleia da República seja decidido que os contratos de permanência das operadoras sejam mais pequenos de 24 meses, para que haja uma melhor liberdade de escolha e uma melhor liberdade de mercado. Para assinar esta petição, fica o link na descrição. E por hoje é tudo. Eu sou o Herndt Shop e vós outros, sou a Estátua Consulada. E aí E aí E aí E aqui O que é isso?